Olha, eu vim aqui rapidinho. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, todos. Mas eu vim rapidamente pra falar do pendrive, tá gente? Como que vai ser essa questão do pendrive? Por enquanto, eu realmente vou fazer o pendrive e já tô fazendo o site. Só que o site tá um pouco mais complexo, porque demanda dinheiro e qualidade. Pra ficar do jeito que eu quero, tem que tá numa qualidade boa, senão eu não vou pôr, porque se eu não vou gostar, você também não vai. Pelo menos, um básico das coisas é assim. Então, no pendrive, o que vai acontecer? Vai constar um mês de aula. São 20 aulas que vai ter dentro desse pendrive. Nesse um mês de aula que você for fazer, vai estar bem certinho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Eu vou fazer pastinhas dessa forma aí dentro, tá? Por que eu vou fazer assim? Porque só cabe isso. O pendrive é de 32 gigas. E eu me sinto mais seguro fazendo pendrives de 32 gigas do que mandar um pendrive de 64 gigas pra vocês e o pendrive não abrir por alguma coisa, por algum motivo. Esse daqui, com a configuração que vai, eu tenho certeza que vai abrir. Então, é o seguinte, um mês de aula vai ter dentro do pendrive, tá? O que vocês vão pagar? O pendrive, o custo do envio e, claro, as minhas aulas que estão lá dentro. Mas o que é mais barato vai ser as aulas que estão lá dentro. Que eu vou colocar, vocês vão saber o valor exato de cada aula que tem lá dentro, tá? Como vocês vão saber? Enviando o e-mail pra gente no Saúde ao Ar Livre. Vai estar aí, tá? Pra vocês verem. Saúde ao Ar Livre, arroba gmail.com Mas existe uma ordem pra vocês enviarem esse e-mail pra que nossa equipe... Olha que chique, Saúde ao Ar Livre tem equipe agora de novo. Tô feliz por isso. Pra que nossa equipe consiga dividir pra quais vendedores vão atender vocês. Se vai ser os vendedores do pendrive, se vai ser os vendedores do shampoo, se vai ser os vendedores das camisetas, tá? Enfim, por que dessa forma? Porque pra cada um tem uma coisa pra ser feita. Quem pega o pendrive, o exemplo, que o que tá em pauta é o pendrive agora. A pessoa vai pegar, vai ver o que esse aluno quer, se ele vai querer um pendrive só pra um mês de aula, se ele vai querer pendrive pra três meses de aula, seis meses de aula ou um ano de aula. Então, existem os preços que vão ser ajustáveis a esse produto, que é o pendrive que a gente tem. Então, eu tô tomando cuidado pra que não tenha nenhuma aula que possa ter um direito autoral, porque eu vou estar vendendo músicas também pra vocês aí dentro, com a minha voz no meio. Só que eu vou ser... Outro detalhe, gente, outro detalhe que eu quero dizer. Ali, no pendrive, vai ter o conteúdo todo igualzinho que tem no YouTube, só que um pouco mais encurtado, sem as conversas, sem comercial, sem nada, somente a aula mesmo. E algumas aulas que eu vou colocar de forma particular, que não estão no YouTube, vai estar só no pendrive mesmo, tá? Então, vocês vão ter essa opção. Um pendrive, três pendrives, seis pendrives ou doze. Aí, a gente vai fazer o cálculo do preço de quanto ficaria isso, tá? Seguinte, o mínimo do valor que a gente conseguiu aqui foi R$28,00, R$30,00 por preço desse pendrive. Então, a gente já vai sair a partir de R$30,00, que vai começar a ser o preço que vai ser investido pra vocês poderem ter as aulas que tem aqui dentro. Aí, vai ter o valor do frete. E aí, tem o valor das minhas aulas que estão aqui dentro, que, na realidade, é o que é mais barato, tá? Porque é a quantidade que tem ali. E eu quero mesmo é que vocês tenham esse produto com vocês. Eu quero que vocês tenham com vocês as aulas pra vocês colocarem num DVD que não tem acesso à internet, pra colocar numa TV que não tem acesso à internet. Pra você que é professor, poder pegar essa aula, colocar ali e dar aula pros seus alunos junto comigo. Você que é professor, corrigir os alunos. É pra isso, tá? Desculpa. Então, vocês vão mandar esse pedido pra mim especificando nos assuntos. Assunto, pendrive. Aí, escreve lá o que você quer. Aí, eu vou mandar o link ou de um cartão de crédito, de cartão de crédito pra vocês poderem usar. Ou eu vou mandar o link do boleto bancário. Ou vou mandar a nossa conta. Essa parte também é super simples, tá? Mas não é a mais importante. A mais importante pra mim é vocês terem as aulas aí e fazerem os exercícios. Isso é importante. Pagamento é bom, sim. Mas o importante é vocês se sentirem bem com o que vai estar aqui dentro. E vai ter outras dicas aqui dentro também que eu tô preparando, tá? Outra coisa. Eu estou fazendo por demanda. Eu não tenho em estoque. Então, o que eu quero pedir pra vocês? Que tenham paciência. Mas quem quiser, vai fazendo os pedidos pra mim porque eu já tô separando todas as aulas. Eu tô pegando as aulas do ano passado e as desse ano pra colocar neste pendrive. Que vai dar direitinho um ano. São as mesmas aulas do YouTube e algumas coisinhas que eu vou colocar lá dentro. Tá? Pra vocês. Então, retificando. Um pendrive é um mês. Três meses são três pendrives. E assim sucessivamente. Tá? O interessante é um mês, três meses, seis meses ou doze meses. Isso pra quem vai ficar fora. Que foi muitos alunos que me falaram Mário, eu tô indo pra roça. Ou eu tô indo viajar pra um local que a internet é muito ruim. Mas na TV dá pra colocar pendrive. Então, eu vou preparar esse pendrive pra entrar em TV. Pra entrar em qualquer lugar. Qualquer lugar esse pendrive vai entrar. Tá? Por isso que as aulas que estão aqui só cabem até 20 aulas. Por mais que sobra um espacinho pra colocar mais, não dá porque vai ficar uma coisa meio encurtada. Vai ficar uma coisa bagunçada. E o restinho que vai ter a mais do pendrive sou eu passando dica, falando coisas pra vocês. Então, mandem no e-mail saúdealarlivre.gmail.com com o assunto pendrive ou o assunto camiseta ou o assunto Dom Shampoo pra eu poder direcionar pra quem vai e pra qual equipe que vai resolver isso pra vocês. Tá bom? Uma das pessoas que vai atender sou eu mesmo. E aí vocês vão receber todos os links inclusive o link da onde vai estar a nuvem desses arquivos que estão aqui. Tá bom? Porque a pessoa que comprou um pendrive só pode ir numa lan house apaga as aulas desse mês e vai lá e busca a aula do outro mês. Tá? Depois eu explico melhor isso. Mas vão fazendo os pedidos de vocês no saúdealarlivre.gmail.com O e-mail vai estar aí embaixo, claro. Pra eu poder começar a fazer essas reservas prazo máximo de 45 dias pra ficar tudo prontinho 45, 50 dias pra eu poder enviar. Mas quem já quiser fazer os seus pagamentos porque aí cada pessoa que vai comprando eu já vou indo adquirir o pendrive. O pendrive. Onde vai estar o valor exato? No e-mail que eu vou mandar pra vocês. Então não dá pra me dizer quanto vai ser exatamente. Mas dá pra me dizer que vai ser a partir de 30 reais. Tá? Podendo chegar até 1.200 reais mais ou menos. Que vai ser isso dependendo da quantidade de pendrives. Tá bom? Mas vai dar pra dividir no cartão. Ou seja eu vou fazer de um tudo pra vocês poderem ter esse pendrive e vou baratear ele o máximo. Porque vocês vão receber no e-mail bem diferenciado o que vocês estão pagando. Tudo que vocês estão pagando vai estar lá específico. Tá bom? Bom gente daqui a pouquinho olha daqui 30 entre 30 e 50 minutos a aula vai estar pronta pra eu poder enviar pra vocês no YouTube. Vai dar meio dia agora. Espero que vocês gostem dessa aula nova que eu vou colocar. Um beijo uma boa semana pra vocês e olha gente olhem em volta de vocês. E em volta da gente sempre tem uma coisa ruim mas tem várias coisas boas. Presta atenção ou melhor dê atenção pras várias coisas boas. Só presta atenção na coisa ruim pra ela não vir próximo de você. Mas não dê atenção a isso. Porque prestar atenção é uma coisa dar atenção é outra. Tá? Um beijo e ó já já tem aula pra vocês aí.